Eu queria ouvir música de vocês aí, com uma atuação de Gustavo Lima. Vou fazer, vai ou não vai? Opa, vai ou não vai? Para que se vai ou não vai, chegando se for não for. Você fica me enrolando, não aprende a balão. Para que se vai ou não vai, chegando se for não for. Uma hora a casa cai e você perde o meu amor. E a galera vai botando o sol e braço, vem pra cá. Você é maçã, me escutando, você parece que tá no mundo da rua. Pra que brincar, deslumar, você vai chorar e a culpa é toda sua. Pra que mostrar que pra você agora tanto faz. Se na verdade no final, é você quem corre atrás. Para que se vai ou não vai, chegando se for não for. Você fica me enrolando, não aprende a balão. Para que se vai ou não vai, chegando se for não for. Uma hora a casa cai e você perde o meu amor. A folha de bananeira de verde ficou madura aqui. Mexe com mulher casada, não tem vida segura. A carapaça o que dá é a caminho da secultura. Para pra jornada, vem.